Olá, seja muito bem-vindo ao Business, a sua revista eletrônica de negócios. Aqui você vai conferir. Pesquisa inédita mostra que mais da metade de donos de carro Tesla consideram voltar para carros a combustão. A Disney aumenta o lucro, mas a unidade de parques temáticos preocupa investidores. O Boticário anuncia o maior investimento da história do grupo e escolhe Minas Gerais para a nova fábrica. E nós vamos conversar com o Diretor-Geral de Inovação da 99 sobre a nova função do aplicativo. Eu sou o Bruno Meier e o Business, o seu programa de negócios na TV, está no ar. E o grupo Boticário anunciou um investimento de 3 bilhões e 300 milhões de reais no Brasil para os quatro próximos anos. Esse é o maior investimento da história da companhia, um dos maiores grupos de beleza do país. Desse dinheirão todo que eu acabo de falar, 1 bilhão e 800 milhões de reais serão para a construção de uma nova fábrica. Vem nova fábrica aí, vai ser instalada em Pouso Alegre, em Minas Gerais. Essa nova unidade deve aumentar em 50% a capacidade de produção da empresa. E por que Minas Gerais? Minas Gerais foi escolhido por ser o terceiro estado com maior volume de vendas. E também por ter uma localização estratégica no Sudeste. O maior mercado do grupo Boticário é São Paulo, seguido por Rio de Janeiro. Essa nova fábrica em Pouso Alegre deve ser inaugurada em 2028 e terá linhas de produção do segmento de hidroalcoólicos. Que inclui aí muitos perfumes, desodorantes e também cremes e loções. A expectativa é de que a unidade de Pouso Alegre gere 800 empregos diretos. A principal fábrica da companhia não é em Minas Gerais, porque eles têm uma outra fábrica em Minas Gerais também. A principal está instalada na cidade de São José dos Pinhais, no Paraná. E também vai receber um aporte adicional de 840 milhões de reais para ampliar a produção local em 40%. Essa fábrica no Paraná continua sendo a exclusiva da companhia quando se fala em itens de maquiagem. E além daquele dinheiro, esse dinheiro aí, 3 bilhões e 300 milhões de reais, vem 700 milhões de reais que vão ser destinados não para fábricas, não para novas fábricas, mas para a logística de distribuição de produtos da empresa. E olha só, um estudo recente da consultoria americana McKinsey revela que 51% dos donos de carros elétricos Tesla consideram voltar para carros com motor a combustão. Por quê? Os altos custos de manutenção e a significativa desvalorização na revenda dos modelos da Tesla são alguns dos motivos que podem levar os proprietários a desistirem do segmento elétrico. O estudo também revela que apenas 32% dos compradores de carros da Tesla pretendem permanecer no segmento de carros elétricos em sua próxima compra. Quando a gente lê uma notícia dessa, fala de uma notícia dessa, vocês estão vendo aqui no telão do Business as imagens da mina de ouro de Elon Musk, que é a Tesla, a Tesla é onde realmente Elon Musk ganha dinheiro, onde é a maior parte da fortuna de um dos homens mais ricos do planeta. Essa poderia ser uma notícia para acabar o dia de Elon Musk. Mas os números da consultoria americana, eles não são tão ruins assim. Sabe por quê? Porque, afinal, essa é a menor taxa da série histórica dessa pesquisa iniciada em 2020. No início de 2020, 76% dos donos de Tesla diziam que queriam retornar ao carro a combustão. Ou seja, com o tempo, talvez menos pessoas estejam propensas a abandonar os carros da marca e retornar ao padrão antigo. E a Uber teve resultado acima do esperado por Wall Street no segundo trimestre apoiada. Principalmente demanda estável por transporte e também entrega de alimentos. A empresa registrou um lucro líquido. A gente tem os números aqui no telão do Business. Quanto ela faturou isso no segundo trimestre deste ano? Um lucro líquido aí de 1 bilhão e 10 milhões de dólares. A receita, que é todo o valor que entra no cofre da empresa, com a venda de um produto, com a venda de um serviço, A receita foi de 10 bilhões e 700 milhões de dólares, uma alta de 16%. Esse lucro aqui de 1 bilhão é mais do que o dobro do lucro reportado no mesmo período do ano anterior. Segundo o presidente executivo da Uber, a mobilidade teve um segundo trimestre de destaque, O crescimento foi consistente em todos os casos de uso e a força geográfica foi liderada pela América Latina, em particular o Brasil. A Índia também foi destaque aí dos resultados do segundo trimestre da Uber. Melhorias, o que causou tudo isso? Melhorias nas viagens para aeroportos e iniciativas como o Uber Shuttle, Assinaturas com desconto para estudantes e viagens compartilhadas pré-agendadas também ajudaram a impulsionar os negócios da companhia. Novamente, para o presidente da Uber, o motor de crescimento da empresa continua a funcionar bem, entregou aí o sexto trimestre consecutivo com crescimento de viagens acima de 20%, ou seja, é um valor muito expressivo, além de uma lucratividade recorde, segundo ele, o consumo. Vou ler as palavras que ele disse, né? O consumo da Uber nunca foi tão forte com mais pessoas usando a plataforma e com mais frequência do que nunca. E a 99, outro aplicativo de transporte, vai oferecer aos passageiros a opção de viajar num carro híbrido ou elétrico. A partir de setembro já começa. A empresa que faz parte do grupo global chinês Didi anunciou a criação do serviço 99e Pro. Por enquanto, apenas clientes de São Paulo terão acesso a essa oferta. Por ser uma categoria que oferece carros elétricos e híbridos, considerados premium, com comodidades como Wi-Fi, carregamento celular, essa opção vai ter valores diferentes dos cobrados em carros a combustão. E para falar mais dessas novidades, nós vamos conversar agora com o diretor sênior de inovação da 99, o Tiago Hipólito. Tiago, prazer falar aí com você. Em geral, quando empresas fazem como anúncios, lançamentos como esse, é porque tem pesquisa e pesquisa muito a demanda de uma parcela da sociedade. Por que essa nova opção de oferecer ao passageiro aí viagens ou num carro híbrido ou num elétrico? Por que, seu Tiago? Oi, Bruno. Sempre um prazer falar com você aqui. E aqui eu vou contar um pouco dessa história, vou responder a sua pergunta contando um pouco da história, porque acho que é um pouco do contexto, né? Na verdade, o lançamento da categoria, ele é um marco super importante, uma jornada que a gente veio construindo de algum tempo. Então, a gente lançou há dois anos atrás a Aliança pela Mobilidade Sustentável, que tem como objetivo, de fato, democratizar o carro elétrico, principalmente voltado para o mundo de aplicativos. E aqui, dentro dessa jornada, sempre foi um dos nossos objetivos lançar essa categoria. E agora chegou o momento. Então, como você mesmo colocou, a gente fez vários estudos para entender o melhor posicionamento. E o carro elétrico, ele tem vários benefícios, né? Então, acho que o primeiro benefício é diretamente para o motorista. Tem um benefício de custo. Ele consegue reduzir, a gente sempre fala desse número, 80% do custo operacional dele. O segundo benefício tem muito a ver com todo o conforto associado ao carro elétrico. E aí, o conforto é tanto para o motorista quanto para o passageiro. Então, esse é o contexto do lançamento da categoria. A gente, como marketplace de conexão entre passageiro e motorista, a gente chegou num momento ali que hoje está adequado a gente conseguir fazer esse lançamento. E o posicionamento é na linha do que você falou. A gente pesquisou bastante, entendeu os atributos, tanto que são importantes para o passageiro e para o motorista, e decidiu lançar a categoria com uma categoria mais premium, que é justamente até os carros que hoje a gente vê na rua, com todos esses aspectos de qualidade. Bom, começa em São Paulo, como eu falei. Tem previsão de estar em mais cidades, capitais do Brasil? Legal. A gente, quando idealizou essa iniciativa de democratização do carro elétrico, a gente escolheu São Paulo como cidade piloto. E tem vários atributos aqui. Primeiro, por uma concentração óbvia, tanto de infraestrutura quanto de carros. Isso foi importante. De novo, como marketplace, esse equilíbrio é fundamental. E a gente vai fazer esse teste agora, pelo menos até começo do ano que vem, em São Paulo. E a gente decidiu, até como aliança, expandir o escopo em duas perspectivas. Acho que a primeira perspectiva é cidades. Então, a gente começa a olhar para outras cidades, que têm um grande potencial. Podia até nomear algumas aqui. Curitiba, Brasília. São cidades que a gente já vê essa eletrificação evoluindo de uma forma super proativa e de uma forma muito positiva dentro dos nossos objetivos. E a gente expandiu recente também, que tem a ver com a categoria. Não vai entrar, obviamente, é uma outra coisa. Mas a gente decidiu expandir o escopo, até, da nossa abrangência de eletrificação para duas rodas, para motos. A gente fez esse anúncio em abril. Então, a gente começa com essa direção também. Mas falando da categoria especificamente, São Paulo, por agora, como um berço de inovação. e depois, sim, essa expansão para as cidades potenciais que eu coloquei. Eu tenho um número aqui da China, né? Que a Didi, que faz parte aí do grupo, que faz parte, não, é a dona do grupo, conta com mais de 3 milhões e 500 mil veículos elétricos, que dá mais ou menos aí 57% dos deslocamentos da sua frota nas ruas chinesas. Quais os planos aqui no Brasil? A gente está falando de quase 60%, né? Na China. E aqui no Brasil, Tiago? Na China é tudo grande, né, Bruno? Tudo é número absurdo. E pode falar, porque eu sei que você vai, com uma frequência, por conta do seu trabalho, para a China, inclusive, né? Eu fui a última vez, finalzinho do ano passado, e lá a gente não está falando mais de carro elétrico, a gente já fala de carro autônomo. Então, no aplicativo, você já consegue pedir o carro sem motorista. É outra realidade. É, mas aqui tem chance de prosperar. Como é que você vai andar com um carro autônomo numa cidade como São Paulo, por exemplo, Tiago? Dá para fazer, mas é mais de futuro. Falando do número do Brasil, acho que aqui tem uma característica super importante da adoção que a gente vem vendo, né? Então, a gente tinha uma hipótese inicial, e aí nossos objetivos para o ano que vem era ter 10 mil carros conectados à nossa plataforma. E a gente revisou agora, em abril, depois de dois anos de aliança desse conglomerado, para 20 mil para o ano que vem. É um salto bastante positivo, mas vou transibilizar isso melhor até um dos fatores. O objetivo para esse ano, 24, é a gente ter 3.500 carros. E a gente já chegou, hoje, a 6 mil carros. Então, a gente revisou o objetivo como um plano futuro para o ano que vem, com esses 20 mil, e uma projeção de crescimento ainda mais acelerado. Trazer um dado de um estudo da McKinsey, que a gente fez uma parceria com eles, para corroborar as nossas hipóteses. Como eu falei, a gente está fazendo uma construção de dois anos. A categoria aqui é um marco importante. Previsão da McKinsey para 2040, não é muito longe, 85% dos carros de aplicativo vão ser elétricos. Principalmente pelo benefício que ele leva para o motorista. Então, quando você fala dos números da China, 3,5 milhões, mais da metade dos carros hoje já são elétricos, no Brasil não vai ser diferente. Então, essa é a nossa projeção, e por isso que a gente está feliz com esse marco importante dentro dessa nossa jornada, e só tende a crescer ainda mais. Tiago, eu lembro que eu converso com você desde 2022, quando a empresa começou a ter a sua base de carros eletrificados. Exato. Daquele tempo, 22, faz tanto tempo assim, né? São dois anos. Dois anos e meio é quase ontem. Exatamente, exatamente. Como é que evoluiu? Bom, você falou um pouco a frota de vocês, mas eu queria também entender o ceticismo, porque em 2022 existia, por parte de muita gente, um ceticismo no carro elétrico. Isso que a gente está falando de dois anos, dois anos e meio, né? Ceticismo, sobretudo, pela falta de infraestrutura no Brasil, né? Passados os dois anos e meio, melhorou muito? As pessoas estão muito mais propensas a pegar um carro elétrico, a pegar um carro de aplicativo elétrico, ou ter mesmo um carro elétrico. Qual é a sua percepção lidando há um bom tempo aí na liderança de um aplicativo e tomando a frente aí desse movimento de carros híbridos e elétricos? Isso mesmo, Brunão. E o que eu vejo aqui é, de fato, que a aceitação está sendo até melhor do que a gente imaginou. Lá no início tinha dois ceticismos, né? Primeiro, se o motorista ia se adaptar a essa nova realidade, porque demandava um planejamento diferente. E dois, da infraestrutura. Como isso ia ser numa larga escala? E hoje a gente já tem uma larga escala, que são seis mil carros rodando. Então, acho que o primeiro ponto aqui, a gente hoje tem um carro muito mais adequado, que é um carro que tem um preço mais acessível, uma autonomia muito melhor do que dois anos atrás. Só uma referência. O carro que a gente tinha disponível dois anos atrás fazia 290 quilômetros com uma bateria. Hoje os carros que estão no mercado já fazem até 400. Então, isso já possibilita uma muito melhor utilização do motorista, uma melhor dinâmica do dia. Então, até a própria questão do carregamento fica mais facilitada. O segundo fator, a gente aprendeu qual é o comportamento de fato do motorista. A gente foi conversar, a gente fez rodas de conversa, chamou os motoristas, fez entrevistas para entender como que era essa dinâmica e o comportamento. E daqui vieram dois fatos principais. Primeiro fato, o motorista tem a facilidade, em sua grande maioria, em carregar na própria casa. Então, a infraestrutura pública, ela é importante, ainda tem demanda e necessidade de melhorar, mas ela não é uma barreira para a adoção. O motorista consegue adaptar, por exemplo, a infraestrutura da casa dele para poder carregar o carro durante a noite. Segundo, a gente mudou até um pouco do nosso foco e objetivo, quando a gente fala de infraestrutura. A gente tinha lá um objetivo de carregadores. Agora, o nosso objetivo, ele foi mais afunilado para carregadores de alta potência, que tem uma velocidade de carregamento muito maior. E aí, o motorista, ele faz um negócio que chama carga de oportunidade. Ele carrega ali 20 minutos, meia hora no dia, isso dá uma autonomia de 20, 30% da bateria e é suficiente para ele completar a jornada. Então, esses dois fatores, tanto o carro quanto a infraestrutura se desenvolvendo, ajudaram muito nessa adoção. Então, a experiência de uso do motorista hoje, ela é muito boa. Ela é muito boa. Que bom. Associado à própria experiência da digitabilidade do carro, segurança, esse tipo de coisa. Muito bem. Nós conversamos com o Tiago Hipólito, diretor de inovação da 99. Tiago, sempre um prazer. Obrigado, Bruno. Até mais. E a Disney teve um cenário misto ao apresentar os resultados do terceiro trimestre fiscal. O gigante aí do entretenimento teve um lucro de 2 bilhões e 620 milhões de dólares no período, o que é uma ótima notícia porque reverte o prejuízo de 460 milhões de dólares no ano anterior. Mas o mercado olhou com muita atenção à fraqueza dos famosos parques temáticos da Disney, que ofuscou esse lucro. Os parques temáticos do grupo nos Estados Unidos não atingiram as estimativas de Wall Street, tanto para vendas quanto para lucros. O segmento de experiência da companhia, que inclui parques, produtos de consumo, representa pouco mais da metade do resultado, registrou uma queda de 3% no lucro operacional. Motivo? Aumento do custo dos parques e também a baixa demanda. A Disney afirma também que o parque Disneyland Paris sofreu com a redução das viagens devido aos Jogos Olímpicos e ressaltou que houve um abrandamento cíclico na China. A pressão sobre a frequência vai permanecer nos próximos trimestres, segundo a própria empresa que é listada na Bolsa Americana. Agora, apesar dos parques, a Disney destacou que é a primeira vez que os negócios de streaming geraram um lucro operacional, um lucro de 47 milhões de dólares, considerando também o desempenho do streaming do canal ESPN. A empresa alcançou 118 milhões e 300 mil assinantes na plataforma de streaming Disney+, uma alta de 1% na comparação atual. Outro motivo de alegria, vocês estão vendo aí, vocês viram aí nas imagens antes, né, que a gente estava vendo, agora são dos parques. Outro motivo de alegria foi o estúdio de cinema que mostra bons sinais de renascimento. O filme Divertidamente 2, por exemplo, alcançou 1 bilhão e 600 milhões de dólares em vendas globais de ingressos. E uma pesquisa revelou o salário dos profissionais das empresas de tecnologia no Brasil. E não só isso. A consultoria Fox Human Capital analisou ainda o comportamento da nova geração, a chamada Z, que chega no mercado de trabalho. Nós vamos falar agora com o João Benedetto, que é o responsável pela pesquisa e também é responsável pela divisão TEC, da Fox. Obrigado pela presença, João. Em primeiro lugar, estou curioso aí para saber qual que é a faixa salarial de quem trabalha no setor de tecnologia no Brasil. Seja bem-vindo ao programa. Bruno, muito obrigado. E essa pergunta, uma pergunta que muita gente tem curiosidade, depende muito do cargo, mas o que eu posso te falar, é um mercado que ele continua, sim, pagando acima da média de outros mercados, de outros segmentos. É um setor que ele paga dependendo duas, três, quatro vezes mais do que outras posições, às vezes de mesmo nível de senioridade, só que para outros mercados. Então, continua sendo um mercado muito atrativo. É um mercado que ele passou por movimentos recentes, grandes, tanto de investimento de fundos de private equity, venture capital, o mercado global tem afetado bastante, mas continua sendo um mercado bastante lucrativo e bem atrativo ainda. Não, mas, ô João, vamos falar de número aí. Você falou, você deu um número, pelo menos, que é de quatro, três, quatro vezes mais do que outros setores, né? Mas vamos pegar um jovem que entra no setor de tecnologia no Brasil. A faixa salarial está mais ou menos quanto? Legal. Vamos pegar uma posição aqui de desenvolvedor, de junior, que é mais fácil da gente usar de base. Boa. Vai ser um salário que vai pagar aí de três, quatro, até cinco mil reais para o nível junior e um nível pleno vai pagar, quem sabe, até uns oito, nove. Obviamente, depende do tamanho da empresa, do perfil dela, mas um profissional, hoje, junior, entrando, ele vai encontrar salários nessa faixa de três a cinco mil reais. E vai até quanto esses salários? Ou não tem limite? Olha, a gente reviu nos últimos anos que as empresas estavam pagando basicamente o que o candidato estava pedindo. Hoje, esse mercado deu uma equilibrada. Hoje, as empresas já têm uns planos de cargos e salários um pouco mais bem alinhados com a realidade, mas esse salário pode chegar a 25, 30, 35 mil reais para um desenvolvedor sênior, para um especialista, que isso se equipara aos salários de gerentes e diretores em outras empresas. Então, 30 pode chegar a 35 mil reais. Uma pessoa bem sênior com seus 20 anos de experiência, 15 anos de experiência, ainda mais em empresas de fora do Brasil, elas estão pagando nessa faixa. E o que tem sido mais valorizado nesses times de tecnologia? Eu imagino que inteligência artificial é um requisito mandatório de muitas empresas. Ótimo ponto, Bruno. Pessoas saberem trabalhar com inteligência artificial é um ponto diferencial, claro, mas o que eu percebo conversando com diretores de tecnologia e RHs? Um grande diferencial para profissionais de tecnologia hoje são dois pontos. Falar de negócios e ter uma boa comunicação. Esses pontos são destaque. O profissional de tecnologia, no geral, ele fala muito bem com números, mas ele às vezes tem desafios em comunicar com as outras pessoas o que ele está fazendo. Da mesma forma que inteligência artificial, a pessoa tem que saber utilizar inteligência artificial, porque hoje as ferramentas elas mudam. O mercado é muito dinâmico, então a ferramenta que ela faz sentido hoje, pode ser que daqui a um ano, ela seja obsoleta. O que você precisa é aprender a se adaptar. Então, a inteligência artificial é a ferramenta do momento, mas dois, três anos atrás a gente estava falando de metaversa, de NFT, de blockchain. Então, pessoas que são autodidata também elas têm um destaque bem forte nesse mercado. Então, eu botaria aqui esses três elementos, comunicação, saber falar de negócios e também a parte de ser a pessoa autodidata. Saber falar de negócios, é mesmo? O que significa isso quando você fala? Saber falar de negócios. Perfeito. muitas empresas elas tinham figuras de Scrum Master, Product Owner, Product Manager, são alguns termos e nomenclaturas do mercado de tecnologia, mas pessoas que elas faziam a ponte entre pessoas de negócio, de vendas de produto e as pessoas de tecnologia, por exemplo. Então, ela traduzia uma demanda de um usuário para uma demanda técnica. Por exemplo, os usuários de um determinado e-commerce eles precisam acessar os produtos que estão em promoção nessa página inicial. como é que eu traduzo isso para código? Então, normalmente existe uma pessoa que fazia essa tradução. Ah, a gente vai precisar fazer essa linha de código nesse formato com tal tecnologia. O ponto é, muitas empresas passaram pelos layoffs, famosos layoffs, e algumas figuras elas acabaram sendo desligadas e algumas delas não foram, não voltaram a ser contratadas. Por exemplo, uma pessoa de Scrum Master, um Agile Coach, uma pessoa de produto. Então, essas atividades, o que aconteceu? Elas foram diluídas nos desenvolvedores. as atividades de um gerente de produto, elas foram diluídas em um programador. Então, por isso que hoje essas pessoas que elas têm uma visão mais 360, elas são mais valorizadas no mercado. Agora, João, um ponto aí da pesquisa aí de vocês. Como é que está o engajamento da geração Z, essa geração jovem, muito jovem, que está chegando, não no mercado de trabalho, está chegando no mercado de tecnologia? Ótimo. A gente sabe que em pouco tempo, boa parte da nossa força econômica vai ser da geração Z e é um grupo de pessoas que têm ambições um pouco diferentes de outras gerações anteriores. A gente costumava falar uma geração às vezes mais preguiçosa, quer trabalhar menos. Na verdade, eles não querem trabalhar menos, eles querem trabalhar com mais qualidade e ter mais flexibilidade. Mas a gente tem falado muito sobre salário emocional e também trazer uma comunicação clara. Então, a gente fala com muito candidato que faz parte da geração no mercado de tecnologia. E o que eles buscam normalmente? Um desafio legal, uma boa liderança, um gestor presente que dê espaço, mas é uma geração que ela busca propósito e significado. Então, eles querem sentir que eles fazem parte das tomadas de decisões mais estratégicas, que eles têm voz ativa na tomada de decisão, eles têm voz ativa na empresa. Então, a gente costuma falar que é mais a questão do salário emocional. Você apresentar um plano de carreira legal, claro também e ter uma boa comunicação com essas pessoas. Isso eu estou muito curioso porque eu nunca ouvi essa expressão. O que é, afinal, o salário emocional? O que é isso? Ótimo. Basicamente, é aquilo que não está no pacote de benefícios e não está no salário fixo da pessoa, mais comissão, variável, etc. São algumas coisas que você oferece, às vezes, no ambiente de trabalho, na comunicação, que elas ajudam e apoiam na retenção dessas pessoas. Então, você não coloca numa lista de benefícios o salário emocional. O salário emocional são coisas que elas vêm junto na parte de como é que você comunica os valores da empresa, qual é o espaço que você dá para a pessoa ser ela mesma naquele ambiente, quanto você consegue trabalhar a parte de inclusão e diversidade, mas especialmente de inclusão, trazer um ambiente seguro para a pessoa ser ela mesma. Isso é o salário emocional que muitas empresas antigamente você tinha que, às vezes, vestir uma máscara e ir para o trabalho, você sair do trabalho e tirar uma máscara. Hoje, as pessoas querem se sentir elas mesmas no trabalho sem ter que vestir máscara. Então, isso faz parte do salário emocional. Muito bem. Nós conversamos com o João Benedetti, gerente de tecnologia da Fox. Obrigado pela presença aqui no Business. Muito obrigado. Eu que agradeço, Bruno. Até a próxima. Até. E você já ouviu falar em prédios sustentáveis? Eles entraram de vez na construção civil. Confira agora a matéria do repórter Daniel Lian. A onda de edifícios sustentáveis entrou de vez no planejamento de construtoras e incorporadoras. A certificação verde tem sido peça imprescindível nos novos empreendimentos de alto padrão. Essa chancela que leva em conta saúde, bem-estar, segurança e a questão ambiental valoriza os imóveis. De acordo com Luciana Arouca, rede de serviços de sustentabilidade para o Brasil e América Latina da JLL, consultoria imobiliária para o mercado corporativo, empresas que não se adequarem aos novos tempos ficarão para trás se não implementarem em seus projetos critérios de consumo responsável de energia e água, aproveitamento de luz natural e processos de controle e gestão de resíduos. Isso gera transparência para o inquilino, para o ocupante, gera essa questão de atestar mesmo que ele está optando por ocupar um edifício que está preocupado em ser ambientalmente responsável e infelizmente quem realmente ainda não tomou essa decisão não está pensando nisso já está ficando para trás, porque cada vez mais a gente vê uma demanda por parte de ocupantes, por parte de interinos buscando edifícios que minimamente tenham algumas iniciativas em sustentabilidade implementadas. Esse tipo de certificação tem ganhado cada vez mais espaço na construção civil quando considerados todos os empreendimentos certificados pelo processo LEED, o Brasil figura como o quinto país no ranking mundial de construções sustentáveis já são cerca de mil projetos certificados. Eu acho que a gente está caminhando cada vez mais para um mercado que não terá empecilhos na hora de tomar uma decisão para certificar ou não que era o que acontecia no passado onde essa curva ela era mais acentuada entre um investimento e o que se obtém a médio e longo prazo trazendo mais possibilidades para todo um grupo empresarial do mercado. 63% dos edifícios corporativos de classe A recém construídos na América Latina tem certificação verde. 8,5 milhões de metros quadrados são ocupados por escritórios de alto padrão que possuem o selo em 11 grandes cidades da América Latina incluindo as brasileiras São Paulo e Rio de Janeiro além das capitais Bogotá Buenos Aires Lima Cidade do México Montevidéu e Santiago por outro lado a tendência de uma busca cada vez maior já que 68% dos cidadãos latino-americanos vêem a mudança climática como uma ameaça muito séria para seus países nos próximos 20 anos mais do que em outras regiões do mundo por isso o aumento das metas de eficiência e redução de carbono E o Business vai ficando por aqui um convite para você quer ter mais conteúdos exclusivos da Jovem Pan com vídeos dos nossos comentaristas apresentadores faça sua assinatura entre lá www.jovempan.com.br e assine obrigado sempre pela sua audiência pela sua confiança tenham todos um ótimo fim de semana e sempre bons negócios no radar até semana que vem tchau A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do grupo Jovem Pan de comunicação Realização Jovem Pan News Jovem Pan News Obrigado.